O Brasil venceu o Uruguai por 2 a 0, uma vitória muito importante que dá o título, portanto, à equipe brasileira que depois de praticamente 11 anos volta a vencer esse torneio. A última vez que o Brasil tinha conquistado, se eu não me engano, foi em 2011 e ontem, portanto, o Brasil consegue vencer o Uruguai, que estava na frente na tabela de classificação e deu ao Brasil, portanto, mais um título à conquista do Sul-Americano Sub-20. 2 a 0, o Brasil, portanto, fazendo festa com a molecada que está vindo aí prometendo que vai fazer a diferença no futebol brasileiro, né Samuel Sim? Bom, isso enche de expectativa para a formação da seleção principal no futuro, em jovens craques. Com certeza, gols marcados por André Santos e Pedro Henrique já no finalzinho do jogo e a vitória dando, portanto, 13 pontos ao total para o Brasil e a classificação também para o Mundial. O Brasil também não participava do Mundial e agora vai ter a chance de disputar no final do ano o Mundial Sub-20. Bom demais! Bom demais!